Olhando a devastação de lama, é difícil imaginar que neste local existiu uma pousada. Os rejeitos da barragem Córrego do Feijão mudaram completamente a paisagem. A equipe da ONG SOS Mata Atlântica teve esse marco como ponto de partida para uma expedição que vai durar uma semana. Desde o rompimento da barragem de Córrego do Feijão, a lama cobriu uma área de 290 hectares. É quase 300 campos de futebol. Neste ponto, a lama teve acesso ao rio Paraopeba e a expedição SOS Mata Atlântica vai percorrer 355 quilômetros do rio para saber de fato qual foi o impacto do rejeito nas águas. Após a captação de uma amostra da água, os pesquisadores avaliam a turbidez, a quantidade de oxigênio, nitratos e fosfato. Outra amostra é enviada para a Universidade de São Caetano do Sul para fazer a análise dos micro-organismos presentes na água. Apesar de a primeira amostra preservar poucas características da lama, já é possível ter uma ideia do que será encontrado. A gente percebe que está pedindo socorro em vários níveis de poluição difusa, com fosfato, nitrato, baixa oxigenação. Embora o pH esteja neutro, mas a gente verifica uma ameaça muito grande para o ecossistema que depende dele. Serão recolhidas amostras de 20 pontos do rio Paraopeba até o encontro com o rio São Francisco em Três Marias. O rio, a partir daqui, em todo o trecho que ele recebeu essa turbidez elevada, essa lama de rejeito, está morto. E a morte do rio significa a morte de todos os organismos vivos, de todos os ecossistemas que estão nesse ciclo importante da água. Isso tudo traz para a população um alerta em relação a problemas e doenças. O rompimento da barragem devastou 109 hectares de floresta nativa. Por isso, os pesquisadores acreditam que aumentará o número de pernilongos e mosquitos que transmitem dengue, chikungunha e zika, porque o ambiente ficou propício para a reprodução deles. Todas as áreas afetadas dificilmente voltarão a ser o que eram, mesmo após anos de trabalho da natureza. Lá no Rio Doce, passados três anos, nós temos 90% da extensão da bacia com qualidade ainda em desconformidade, ou seja, imprópria para uso, de acordo com os padrões da legislação brasileira de qualidade de água. Então é muito difícil recuperar um ambiente degradado, principalmente um ambiente frágil, como a bacia do Paraopeba. E aí